A CIDADE NO BRASIL Então, Rubem, o que é que se passa? Estás com uma cara. Estou aqui a pensar em umas cenas. Tive uma proposta para ir passear, mas tive medo. Medo porquê? Não sei, não conheço a pessoa. Conheço-a de bicho, está a andar aí. Até podia ser divertido, mas tive medo. Pois, o medo pode ser terrível. Mas pronto, isto está a graça da vida, não é? Olha, uma vez quiseram pôr o dedo no cu e eu... É lá, tem calma, que isso pode doer. Eu estava com medo. Mas depois puseram... Olha, comecei a gostar. Agora passo o dia a pôr o dedo no cu. Olha, ainda há bocado tive um pôr. Não há coisas engraçadas, David? O medo às vezes limita-nos. Mas pronto, temos que fazer. Faz. Faz-nos com juízo. Sabes, tens razão. E da próxima vez eu vou aceitar. Afinal, eu sou um homem ou sou um rato? Desta vez vou aceitar. Então... Oi! Desculpa! Estava-me a pôr o dedo no cu. Então, chegaste a ele? Ah, ele levou-me na carrinha branca dele. Parámos no punhal e ele deu-me um roçado. Acordei umas horas depois deitado no chão. Deve ter sido uma moca. Não me lembro, mas deve ter sido divertido. Obrigado pelas dicas. Este... Este não deve ter posto o dedo no cu. Azar-me-o dele. Que sabe dar-me bem... Vou continuar.